Fala rapaziada, tamo começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser bem esclarecedor. Vou falar sobre a possibilidade dos times brasileiros estarem no FIFA 23. A gente tá praticamente aí há dois meses do lançamento, né, do FIFA 23, dois meses e meio, e aí muita gente tem dúvida sobre essa possibilidade. Então eu vou falar aqui tudo que eu sei sobre o assunto, já cheguem deixando o likezinho. Quem não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever também. Vocês estão assistindo aí uma gameplay do FIFA 13, onde os times brasileiros eram licenciados. E era muito legal, a gente tinha Neymar no Santos nessa época aqui. Todos os times brasileiros que eu me lembro, né, eles eram licenciados, então era uma época muito legal do jogo, tá rapaziada? Bom, vamos falar aí sobre o que interessa. Existe a possibilidade dos times brasileiros estarem licenciados no FIFA 23, Rodrigão? Galera, eu sei que alguns inscritos aqui do canal não sabem, mas eu faço parte do time do Inter, de eSports, né? Então eu sei de algumas coisas, né, galera? Então a gente tem aí alguns times brasileiros que são parceiros da Konami, que tem parceria de exclusividade com a Konami. Contrato de dois a três anos. Esse é o exemplo do Inter, né? O Inter, se eu não me engano, ele ainda tem mais dois anos de contrato com a Konami. Eu não tenho como cravar pra vocês, porque eu não trabalho no departamento de marketing do Inter, eu não tenho acesso aos contratos, né? Mas até onde eu sei, quando foi firmado o contrato de exclusividade do Inter, era de dois a três anos, tá galera? E isso não é só com o Inter, a gente tem aí também times que são parceiros da Konami. Corinthians, além do Inter, né? São Paulo, temos o Flamengo, temos o Santos, só já foram cinco times, né? Temos Atlético Mineiro, seis times, temos o Vasco, sete times. Se eu não estou enganado, o Botafogo também tem exclusividade com a Konami, tá? Inclusive a Konami que organizou o último campeonato brasileiro de futebol digital, que foi no PES, eu joguei representando o Inter. Então, manos, não tem a possibilidade dos times brasileiros aparecerem no FAM23 com os jogadores licenciados, tá? Devido a esses contratos de exclusividade. A EA também não dá muita atenção aqui pro mercado brasileiro, né? Pros times brasileiros. Porque aqui é um pouco mais burocrático as coisas. Por exemplo, a EA tem exclusividade de algumas ligas, né? Exclusividade... Exclusividade não, digamos que eles tenham parceria com algumas ligas. Como, por exemplo, a La Liga, tá? Ou a Premier League, tá? Então, quando eles têm essa parceria com a Liga, eles já conseguem licenciar os direitos de todos os jogadores, tá? Todos os jogadores têm os direitos pra eles conseguirem botar no jogo. Aqui no Brasileirão, né? Aqui no nosso campeonato brasileiro é diferente. Não adianta a empresa ter a parceria com a Liga, porque o direito de imagem de cada jogador tem que ser negociado diretamente com ele. Então, acaba sendo muito mais burocrático. Por exemplo, assim, a gente tem lá no eFootball, né? Que é o antigo PES, o Flamengo. E no Flamengo não tem o Gabigol. Não tinha, pelo menos até a última vez que eu entrei no jogo. Já faz um tempo, né? Que eu não entro. Faz bastante tempo, mas... Não tinha o Gabigol. Então, tudo indica que a Konami não conseguiu direito de imagem do Gabigol. Por isso não botou ele no jogo. Então, aqui é mais... Aqui é um pouco mais difícil de licenciar os jogadores e os times BR dentro do jogo, né? A gente sabe que no FIFA a gente tem os uniformes dos times brasileiros, mas não temos os jogadores. A EA Sports tem os direitos da competição da Libertadores e Sul-Americana. Porém, os jogadores, eles não são... Eles são genéricos dentro do jogo, né? Não são jogadores oficiais aí, porque tem esse esquema de que eles têm que negociar diretamente com os jogadores. E eu acredito que os jogadores, eles têm um contrato de exclusividade com a Konami. Então, isso faz com que eles não apareçam aí no FIFA. Então, a gente praticamente não deve ter esperança de um brasileirão no FIFA 23, devido a esses motivos. E os times têm contratos aí de 2 a 3 anos. Pode haver uma quebra de contrato? Pode haver, mas aí a EA teria que pagar a multa, né? Eu acho isso pouco provável, já que a EA já se incomodou muito com o direito de imagem de jogador. Já tomou muito processo de jogador brasileiro. Então, eu acho que isso dificulta bastante, tá, rapaziada? Para os times brasileiros aparecerem no FIFA 23, tá? Antes que alguém pergunte... Sim, a gente tem alguns times aí que não são parceiros da Konami, como, por exemplo, o Palmeiras. É um time que é totalmente genérico dentro do eFootball. Pelo que eu sei, a própria diretoria do Palmeiras não tem muito interesse em colocar o time em jogos de futebol digital, né? Então, por exemplo, a EA poderia ir em cima desses times que não são parceiros da Konami e tentar colocar eles dentro do jogo. Só que aí tem esse esquema de que os contratos de direito de imagem têm que ser feitos de forma individual com cada jogador. Então, isso é algo que afasta a EA do mercado brasileiro, né? Com questão de licenciamento dos times. Beleza, mano? Eu acho que esse vídeo ficou claro para vocês. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida e tem esperança que volte o brasileirão no FIFA, mas devido a tudo isso que eu expliquei para vocês, é muito improvável que os times brasileiros apareçam no jogo, tá? Então é isso, rapaziada. Agradeço demais a todos que assistiram o vídeo até o final. Lembrando que essa gameplay aqui é lá do canal do Milk, o pior gamer do mundo. É uma gameplay lá do FIFA 23, um jogo entre Flamengo e Vasco, né? Era uma época muito bacana de jogar com os times BRs, infelizmente. Não temos isso mais, né? Jogar amistosos com os times brasileiros. E, pelo jeito, vai demorar um tempo para que isso aconteça. Beleza, meus manos? Comentem aí se vocês gostaram do vídeo, se vocês esperam que em algum momento a EA dê atenção aos times brasileiros. E se vocês lembram dessa época que tinha os times BRs aí no FIFA, beleza? Tamo junto, então, galera. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu! E valeu!